Aparece, aparece, Vitor, fundo Aparece o meio Aparece o meio Vamos, Vitor Longe, Mateus Vai, 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 vai Vai, Neguinho, vai, Neguinho Vai Continua Ei, tem dois volantes juntos Tem dois volantes juntos Vai-te embora, Zaf Dá o tapa nela, vai-te embora Calou, cadê a sobra, calou Neguinho, não pode parar Você, Neguinho Você não pode parar Calouso pro lado, calouso Vamos jogar Aparece, Riquelme Vamos, Carlos Tira o bate Tira o bate Traz, traz, traz Antônio, abre o jogo Vai, vai, continua Continua Vê Antônio, vê Antônio Vê Antônio Vê Antônio Vê Antônio, aparece Antônio Calma Aperta no Zaf Isso, aperta no Zaf Bora, aperta aí, Zaf Aperta Aperta Bora, Charlinha Aperta Faz a faída, vai, Juan Aperta, aperta, Juan Aperta Aperta Vai, Charlinha Então vai, Charlinha Caiu O que a gente fala é isso, não cai, Vicky Caiu Calma, Vicky Calma, Vicky Não vai chegar aí não, calma Vai, Vicky Valter Vai, Valter Agora Vai,egei Vicky Vamos tirar Aperta Bara Ceramento Chega! Chega, Zá! Chega, Zá! Isso, Zá! É nóis! É nóis! É nóis! É, João! É pra nóis! Bora, mora, mora! Tira, tira, tira! Se reparar! É nóis! Boa! Bola! 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 Corta pra dentro, Gabriel! Corta, corta pra Tito! Pra Tito! Pra Tito! Gol do novo, hein? Corre, corre! Por que que ele não bate? No gol! Abre! Tira! Tira! Vem, Zá! Sobe mais! Sobe mais! Bora, Antônio! Sai mais, Zá! Sai mais, Zá! Gabriel! Sobe! Gabriel, Zá! Gabriel! Vai, Zá! Vai, Zá! Vai, Zá! Vai, Zá! Vai, Zá! Passa! Passa! Gabriel! Gabriel é uma... Passa, Gabriel! Passa, Gabriel! Manda uma bola pro cara! Poxa! Passa, Gabriel! Passa bola demais, rapaz! Não! Fica igual galinha ciscando! Que diacho! Poxa! O certo ficou, Azaf! Rapaz! Esse Gabriel não solta! Meu Deus! O que é, Antônio? Meu Deus, Antônio! Olha, Michel! Olha o coelho, Michel! Tá quanto, Diego? Tá sete! Tá quanto? Cinco! 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 Cinco, né? Cinco a um! Cinco a um! Cinco a um! Poxa! E caiu! Um bote de menino feio! Já vai ter outros roubos? Tem! Cabeça levantada! Tem calma! Levanta a cabeça! Bora! Bora! Fecha lá! Fecha lá! Fecha lá! Nada! Nada! Bora! 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 Passa! Passa! Quem vai? Quem vai? Ladrão! Passa! Passa! Bora! Trabalha a bola, Antônio! Antônio tá cansado, hein? Eu conheço! Pelo amor de Deus! Não! É o... É a quentura, não! Ele só tá cansado! Faz os apagão aí! Deus me livre! Não! Não! Tá direto aqui, ó! Não! 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 Bora, Sarinha! Vai! Vai! Passa! 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 Ai, Asaf! Vai! Vai! Vai, Asaf! Bora, Juan! Vai! Vai nela! Vai! Vai, Antônio! Chega! Bora! bora, bora, passa passa, passa 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 e onde é que a gente lá tá pode não pode bora, vai lá vai nela, vai nela vai nela, vai nela vai nela vai, passa, passa bora, cachorrinho, Gabriel marquinho, não é não bora, bora, bora bora, bora, pega pega isso bora, turno, vai nela vai nela vai nela vai nela menino daquele tamanho, né passa daí, tira daí cachorrinho, bora bora, vai marquinhos bora marquinhos, bora marquinhos vai nela, vai na bola vai na bola, vai na bola vai na bola, marquinhos O jogo pegado O time do Brasil é bom Bora, bora, bora Vai, vai Vai nele, Ezo Não passa na defesa É difícil Bora, Ezo Bora, Ezo Vai nela, vai nela Bora, Marquinhos Bora, bora Bora, Gabriel Passa, Gabriel Bora, Gabriel Passa, Marquinhos Bora, Gabriel Passa, Gabriel Passa, Gabriel Toca a bola, Gabriel Aê, voltou Jonas não tivesse voltado Machucou Saiu o menino, foi? O Gabriel Não, saiu o goleiro, o zagueirão Saiu Saiu, botou o Antônio, né? Vai terminar Vai terminar É, vai terminar Gajar Vai, vai terminar Mas vai, Marquinhos Faz um jogo E a galha é duro Deus abençoar o Marquinhos como profissional, merece o Vicinho é pobrezinho. É verdade. É verdade. Ele joga bem, hein? Todo mundo gosta dele, é bem. Ele é o meu vizinho, é ele aí. Ai, Marquinhos! A Donça! Eu brincando, ele diz, não, o Papai Antônio. É. Olha lá, ó. Revolta, perdido. Bora, gente, bora, gente! Cansado já, estão errando demais. Bora, Garim! Ei, galera, olha que aí! Olha, olha, ladrão, ladrão, passa. Passa, vai passando, vai passando. Lá no meio, lá no meio. Passa, passa. Passa, vai passando, Marquinhos. Passa, Marquinhos! Desce, vamos! Tá, vai! É, ó! Aqui, ó! Vem, vem, vem! Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, esse, vre! Bora, esse. Bora, esse! Bora, esse! Bora, esse! Tira daí, esse! É, tá sendo Pelo jeito, tá sendo Não é gol, ele fez no estádio Quem tá apontando os gols? É ali, olha a mesa A mesa lá, anotando Marquinhos tem que O menino tem que botar aqui na ferida dele lá Botar o que? O medicamento lá na ferida, na coxa dele lá Que tá aberto Botou o Gabriel lateral agora Bora, Enzo, vai, Enzo Isso, vai, vai, passa Passa, passa Aí, aí, Nebo Aí, Tito, vai Ah, vamos ver que é bom pra juntar Lá vem, Enzo Lá vem, Enzo Olha lá Fiquei na sua frente, não foi? Oh, pin Falou, homem de Deus Isso aí Tá acabando já, eu acho Tá acabando E aí E aí Tchau, tchau.